Pum-pum Pum-pum Para não mais respirar Pum-pum nem conspirar Pum-pum do olho enxerto Pum-pum Fica todo escangalhado Pum-pum é machucado Pum-pum sem ter conserto Fica todo escangalhado Pum-pum é machucado Pum-pum sem ter conserto Pum-pum Tira-lhe a caveira fora Pum-pum e sem demora Pum-pum vai pro museu Pum-pum Toda a gente fica vendo Pum-pum e conhecendo Pum-pum tal ganadeu Pica toda a gente vendo Pum-pum e conhecendo Pum-pum tal ganadeu Pum-pum Pum-pum Esse nome tão traidor Pum-pum conspirador Pum-pum não tem perdão Pum-pum Pum-pum Deve ser bem castigado Pum-pum mais maltratado Pum-pum que um ladrão Pum-pum Deve ser bem castigado Pum-pum mais maltratado Pum-pum que um ladrão Pum-pum 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 Lá Achados os soldados Pum-pum tão delicados Pum-pum provaram bem Pum-pum Pum-pum Com o mais valente ardor Pum-pum o grande amor Pum-pum que a paz é tem Pum-pum Só o mais valente ardor Pum-pum o grande amor Pum-pum que a paz é tem Pum-pum 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 Obrigado.